Era assim que queria te encontrar, desgraçado! Não, 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 não! Não, não! Assim não! Assim não! Olha, você tem que botar a verdade, eu quero que você entenda! Você não entende? Nossa! Até que enfim você chegou! Tive que pular um monte de cenas pra poder ensaiar! Desde que você se casou, você não cumpre com a sua obrigação! Me desculpa, amador! Eu passei pelo hospital pra ver minha prima e o Vicente e peguei um trânsito! E como estão? Destruídos e sem esperanças! Olha, por acaso você não encontrou lá meu rival de amor e seu primio lindo, o doutor? Não! Mas não é mais seu rival! Apesar dele ter acabado de casar com a Malu, parece que não se entenderam e vão se separar! E aí, espere aí, espere aí, boneca! Ai não, agora se estragou meu dia! Pois pra mim foi o contrário! Qual é o problema? Eu soube que seu casamento com o doutor Loucura durou só um suspiro! Hã? Mas olha, olha! Eu tô aqui! De bobeira! Pra te dar a felicidade que esse imbecil não soube te dar! Tá bom, vai! Dá outra voltinha! Claro, boneca! Ah, mas com vontade! Ah, olha só isso, hein! Tá parecendo um palhaço! Espera aí! Malu, Malu! Volta aqui! E aí, boneca! Levou um pontapé do doutor Loucura? Foi ao contrário! Eu que mandei ele passear! E por quê? Não te interessa! Tudo que é seu me interessa! Eu tava muito triste pensando que você fosse de outro, mas agora eu tô contente! Feliz! Porque é livre novamente! Mas fique sabendo que eu nunca vou me aproximar desse carro, tá? E vai se divorciar? Vou! Pelo que eu tô vendo, você voltou a viver naquela vila, não é? Qualquer hora dessa eu venho te buscar! Pra irmos juntos passear por aí! Espera sentado, porque em pé vai cansar! Bom, eu já vou porque eu tenho que trabalhar, tá? Tchau! Eu prometo que eu vou vir, Maluzinha! Agora sim, acho que a Olga deve estar cortando um dobrado com essa volta da filha Bruninha, hein? Ah, Cacilda! Mas essa que vem aí não é a Malu? Ai, eu estou achando que terminou bem bom e teve que voltar feito um bote de fome pro bairro! O anjinho já está de volta! A gente se danou novamente! Por isso agora você tem que tomar muito cuidado com o anjo! É isso aí! Mas ela que fique pianinho, eu pego ela! Ah, pois é! Mas claro que eu ajudo você, querida! Não esquenta não! Claro! Isso sim! Imagina só! Ah! 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 Ah!